Música 11 de fevereiro de 2012, aqui em Bruxelas já é carnaval, já estamos dançando, curtindo! Música Todo ano estamos aqui vindo e forte, relembrando o Brasil do Brasil. A energia brasileira está aqui, então vai ser maravilhoso! Há oito anos eles organizam o carnaval em Bruxelas. Dione Augusto, conta pra gente como é que começou essa ideia do Carna Bruxelas. Eu e Dione tivemos a ideia de criar um carnaval brasileiro tradicional e mostrar um pouco do nosso trabalho para o Belgo e fazer a integração. E desde lá a gente está junto organizando esse trabalho. Oito anos já na luta. O que é que você lembra da primeira edição? Como é que foi? Foi uma correria danada, mas a correria não para. É sempre a mesma coisa. Cada vez a gente tenta melhorar um pouco, modificar a estrutura, sempre pensando em melhorar o show para o público. Oito anos já na luta. Música Meu amigo Chocolate vai contar para a gente quais são os elementos para fazer um bom carnaval. Diga aí, Chocolate. Uma boa festa, um frevo, uma cerveja para quem bebe. Eu, como não bebo, sou atleta. Eu vou justo dançar, participar, alegria, todo mundo fantasiado. Isso é o básico para um bom carnaval. Mas peraí, frevo é o básico para um bom carnaval. Se não for frevo, não tem bom carnaval? Tem, tem, tem. Com uma boa música, de vários ritmos, na verdade. Música Número 1 Número 2 Bom, e parece que todos os problemas de policiamento do Brasil são resolvidos. A população de Bruxelas acaba de selecionar uma policial para levar ao Brasil. Eu ganhei o concurso e agora eu vou para o Brasil e vou resolver esse problema de polícia, esse problema de crimes, tudo isso do Brasil. Você esperava vir para uma festa de carnaval e sair com uma passagem garantida para o Brasil? Não, nunca, nunca esperava. Mas estou muito agradecida a todo mundo que torceu para mim lá. Se você olhar para este evento, você tem a atmosfera brasileira em todo lugar. A topa é um dos carnaval mais importantes para voar para o Brasil. Nós temos um planejado de Brussel para Lisboa, e depois de Lisboa para 10 destinos em Brasil. Então, nós temos que estar presentes. É a atmosfera, ela voa para o Brasil. Eu encontrei um padre que foi o ganhador da promoção da TV Mundo Fora, Christophe. Está curtindo a festa? Eu estou gostando muito da festa, e eu acho que vou de volta no próximo ano, vou de volta, vou estar aqui de novo. A TV Mundo Fora, você acessa? Acessa, eu estou vendo as vezes, eu estou vendo os filmes, estou gostando muito. Agora, peraí, você está de padre, mas está cheio de beijo. Quem deu esses beijos foi essa freirinha aqui, foi? Claro que foi. Vanessa, conta para a gente aí, que história é essa de um padre cheio de beijos? Você tinha que bolar alguma fantasia para vir para o carnaval, e a gente queria uma fantasia original e tudo. E estávamos buscando tudo e vimos a uma freira e um padre. Agora vamos fazer uma freira e um padre bem sofisticado, assim, um pouquinho safadinho. Tadinho! 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 Eu espero também que todo mundo tenha mesmo esse conceito, nada de briga, vamos divertir, vamos aproveitar que carnaval é festa, seja em qualquer lugar, Bruxelas ou Brasil, Viva o Carnaval! Encontrei aqui uma das grandes dançarinas de Bruxelas e que não para de dançar, é a serviço ou não, você está sempre dançando, né? É, eu estou sempre dançando, é bom para a saúde, é para uma vida, é bom para ter bom humor, então vai andar diante! Bom, e eu estou aqui com os dois grandes representantes da música na Bélgica, Domênico, DJ e Jack. E aí, primeiro vou conversar com o Domênico, enquanto a gente está no intervalo de uma música para outra. O que é que manda hoje aqui, Domênico? Olha, o que manda hoje é a alegria, todo mundo que vem trabalhar aqui na Bélgica, ele vem da Bahia, eu vim de Goiás, é você encontrar um público que quer ouvir o brasileiro, né? Resgatar a coisa que vem do Brasil. Você, Jack, qual é o som que manda hoje aqui, lá em cima, daqui a pouco? Como diz o Domênico, o que manda é alegria, é a gente estar com a expectativa boa, estar com a energia boa, e isso sempre, né? Vim da Bahia, já vim com a energia positiva, já vim com tudo preparado, e está no sangue, né? Está no sangue. Eu sou negro, gosto da música afro, gosto da música brasileira, e como diz o Domênico, estou aqui para representar. As etnias que estão aqui presentes hoje, misturadas, vão curtir o que é bom. É, mas conta a lenda que além dessa alegria, você trouxe uma coisa a mais, que é um tal do remeleixo. Tem um remeleixo especial, né? Ele é bom de cintura, ele é bom de cintura, é bom. Como diz na Bahia, o prestígio tem sabor de acarajá e pimenta na cabeça. A galera começou a dançar, me passou a menina mais linda, do que para mim comecei a falar. E aí? Nossa, nossa, se você te matar, mas eu te pego, mais, eu te pego, mais, eu te pego. Felícia, feliz, cá, se você te matar, mas eu te pego, mais, eu te pego, mais. Joga essa dor aí, vim. Nossa, nossa, se você te matar, mas eu te pego. Felícia, feliz, cá, se você te matar, mas eu te pego, mais, eu te pego, mais, eu te pego, mais.